É questão de entrosamento, é questão de jogar muito bom, eu cheguei a falar isso em um intervalo Aí na hora de tocar a bola estava esticando um pouquinho, você já não tinha fiz isso para chegar Mas você entendeu tanto que saiu o gol ali? Pode chamar vocês agora, mas tem que jogar para gol Vamos jogar para gol Vamos ganhar, vamos ganhar Parabéns a galera aí pela mentalidade aí, né? Rafael, foi brilhante aí no presente aí para o time, tá? Você é um cara que fez a diferença enorme Eu espero falar isso ao presente Nígolas também, as garrafas e Nígolas É, as garrafas e Nígolas, né? É a nossa gestão, eu digo isso Tô de bobeira, viu? O energético aí, o outro tem o energético O energético aí, hein? Finalizado a todo mundo de parabéns É, 10 Robertinho, quero ver aí a 10 Não tô falando não, falei para todo mundo ver que você é o nosso 10 Vamos só isso Vamos para cima Deixa eu falar Fala aí Mandorinha não faz grande, todo mundo jogadinho Aí É... Vou falar Não é porque o cara pegou uma camisa a 10 Que já fez... Não, você não tá entendendo Eu tô falando a 10 Tô falando você jogar Que os dois jogos estão quebrando Não é, 10 É isso que eu tô falando É você jogar, amor Não, não sei Não é, 10 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 É, 10 Valeu, nossa É que tá aqui Estela Mano Vou acordar Cadê minha... Cadê minha... O bosse é nós É nós Deixa minha garrafinha aí, presidente Porra Eu falei no grupo Eu falei no grupo isso, né? Tá vazia a garrafa Eu avisei no grupo Foi ou não foi que estava? Foi, foi Minha garrafinha cheia Porra Tá filmando ali, você tomando a dor Ah, eu mesmo esqueci É uma diálogo de energético